A paz do Senhor meus irmãos, aqui é o Jefferson e aqui é a Suelen, gente, eu acabei de chegar de viagem, calma, eu acabei de chegar de viagem, tô todo bagunçado, viajando desde madrugada, só que hoje é o dia, hoje é o dia, da revelação do quartinho, é hoje, glória a Deus, hoje a Suelen vai ver o quartinho pronto, a partir de hoje eu vou poder dormir em paz, não, a partir de hoje você vai poder dormir em paz, eu vou poder arrumar o quartinho lá dentro, você vai poder colocar as roupinhas dele e fazer tudo do jeito que você quer, porque já estamos aí quase, ó, barrigão aqui, não sei se vai aparecer, tá quase, esse é o mês que o João Pedro nasce, tá, nós estamos aqui no apartamento, enfim, eu vou chamar aqui a nossa arquiteta, ela vai dar um oi pra vocês, foi eles dois que aprontaram isso, a gente acabou de se mudar, tá tudo muito bagunçado, depois vai ter tudo pela casa, tudo pela cozinha, tudo pelo quarto, também, mas hoje nós vamos revelar o quarto pra Suelen, não, inclusive pra eles também, né, porque eles vão ver junto comigo, vocês vão ver junto com a Suelen e o quarto, e aí vocês reagem da forma que, ó, mas assim, tem que, primeiro tem que se inscrever no canal, tem que, tem que se inscrever no canal, deixar o like, porque assim, ó, vocês não colaboraram pra deixar o like lá quando eu precisei, é, porque eu te digo agora é a galera pular o vídeo já pra revelação, é, eles vão fazer, você sabe que eles vão fazer, eles nem tão assistindo mais, isso aqui ninguém me assistiu, o que a gente tá falando agora, não, vamos ver quem que tá assistindo, quem tá assistindo aqui vai comentar, eu tô assistindo, eu estou assistindo, eu estou assistindo, isso aí, quem não pulou, tá, vem cá, Jaque, Nossa arquiteta, ela que fez parte disso, tá, gente? Gente, eu e a Jaque, a Jaque e eu, nos organizamos pra que a Suelen não visse o quartinho, só que aqui nesse vídeo, Jaque, tem outra revelação, a Suelen tem que revelar uma coisa. Ah, é verdade, eu vou confessar uma coisa nesse vídeo, eu confessei pra ela, eu fui sincera pra ela, e eu, inclusive, eu citei isso pra ela, eu falei, Jaque, eu vou fazer questão de falar isso, deixa eu vir mais pertinho aqui da câmera, de falar isso pros seguidores também, e deixarem eles cientes disso, tá, gente? Porque eu falei pra vocês que seria totalmente surpresa o quartinho, mas, assim, eu confessei pra Jaque, e agora estou confessando diante de vocês. Deixa eu cortar o caminho, ela acabou entrando dentro do quarto do João Pedro, mas... Não, eu não vi, não, eu não entrei, ele pronto, vamos explicar. Só entrou no quarto do João Pedro, viu a cor, viu as coisas móveis, mas não viu ele pronto, não viu decorado, não viu arrumado, não viu eu vi os móveis, e foi bem antes deles arrumarem o quarto, enfim, eu sei que agora foi colocado coisa, eu vi um entro de estado naquele quarto, a Jaque levou a chave, olha a cara dela aqui, ó, tava com a chave do quarto lá na casa dela, levou a chave de todos os quartos, mas não correu risco, tá? Mas, enfim, eu só vi isso, eu só vi os móveis, e depois eu não vi mais nada, então eu tenho que ser sincera, eu tô falando isso pra vocês, falei pra Jaque também, pronto, estou de alma limpa, vestes lavadas. Vestes lavadas, perdoada pelo sangue do planeta. Perdoada, mas eu vou falar um negócio pra vocês, eu nem imagino como tá, gente, não dá pra ter noção. Nós tivemos a emoção, tá aqui o Jonathan, vem cá, Jonathan, vem cá, Jonathan, peraí, deixa eu afastar um pouquinho, vai todo mundo aparecer, vem cá, vem cá, vem cá, aqui, ó. Aí, esse é o esposo da Jaque, nós tivemos a experiência, vem cá, Jonathan, de ter gente que viu o quarto e saiu emocionado. Sim ou não? Você tava aqui na hora. Então, assim... Gente que chorou, que chorou, veio no quarto. Nossa, agora se eu não chorar, né? Vai ficar pressão. A gente quer que você chore. Não, sem pressão, sem pressão. Você vai ver o quartinho, então agora nós vamos para o vídeo da reação da sua. Bora, 3, 2, 1 e... Gente, nós vamos até colocar venda. Que isso? Por que Jaque isso aqui? Pra ela ter outras sensações antes? Não tem sensação. Meu Deus do céu. Tá vendo alguma coisa? Não, não tô vendo nada. Não tô vendo absolutamente... Tem certeza? ...breu aqui. Então quer dizer que os seguidores, Jaque, vão ver primeiro do que ela? É bom pra dormir. Tá. Gente, meu coração tá aqui, ó. Tá. Então vai ficar um pouquinho mais aqui na frente. Aí, aqui, ok. Espera, espera, espera. Já tá aberto? Não. Ainda não. Tá, espera. Espera. Agora eu vou... Espera aí. Aí eu tô ansiosa, eu não quero abrir. Primeiro sente o cheiro, não... Tá, abriu? Ainda não. Pera aí, a gente vai abrir agora. Eu posso pegar junto da porta? Pode, pode. Tem a sensação? Pera aí. Ai, Jesus amado. Vai. Pode abrir. Abre. E agora? Quem que vai tirar minha venda? E agora? Pode ir. Pode ir. Ai, eu tô sentindo o cheirinho mesmo. Vai virando. Então, ó. Eu quero que você agora pegue e tire a venda. Tá. Todo carinho. Aí você pode tirar a venda. Ai, gente. Eu não tenho coragem. Que ansiedade. Vai lá, vai lá, vai lá. Todo carinho do mundo se assenta. Ai, que lindo. Meu Deus. Meu Deus, tá muito lindo. Olha só isso, Su. Ai, gente. Tá muito lindo. Vocês já assaram. Olha que top, Su. Meu Deus, não parece que é na minha casa mesmo? Parece que eu tô, sei lá, numa loja. Olha só. Meu Deus, meu Deus. Olha que top. Olha que top. Olha que top. Gente do céu. Meu Deus, tá perfeito. Olha isso. Ai, que lindo os negocinhos de palha. Sim, 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 sim. A ovelhinha. A ovelhinha tá te esperando. A ovelhinha tá te esperando aqui. Ai, meu Deus, gente do céu. Tá muito lindo. Muito, muito, muito lindo. Você gostou? Meu Deus, eu amei. Tá muito melhor do que eu imaginei. Sério? Jamais eu montaria um quartinho assim. Tá muito lindo. Você é óbvio, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Até eu tô emocionado, Jesus amado. Olha aqui pra mim. Tá muito lindo. Não precisa chorar. Tá muito lindo. Meu Deus, meu Deus. Olha ali. É o teu bebezinho que vai ficar aí, minha princesa. Meu Deus, gente. Tá muito perfeito. É sério, sem brincadeira. A sensação é de que não é dentro da minha casa. Tá muito lindo. Muito lindo. É outro ambiente. É outro ambiente. É outro ambiente. Parece que eu tô numa loja. Parece um quartinho dos sonhos. Sabe aquela sensação quando você entra na loja e você fala assim... Meu Deus, que sonho de quarto. É tipo isso. Meu Deus do céu. Trabalho concluído, Jacque. Trabalho concluído. Meu Deus, gente. Tá muito, muito lindo. Fala pra quem... Porque eu mais amo ver... Os bichinhos, gente. Gente, eu sabia que ela queria... Esse pendente. Não, olha esse pendente. Aqui, ó. Ela tinha me mostrado há muito tempo atrás um pendente desse. Como que tu tem que ver de vontade? Assim, ó. Não, é a primeira coisa que eu falei. Ela falou, não abra mão desse pendente, Jacque. Não abra mão. Esse aqui eu quero. E olha ali. Não, ele deu o charme, Jacque. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é o anjo da guarda de João Pedro. Olha ali. É o espírito santo de João Pedro ali em cima. É a pomba branca. É verdade. Sério, vocês arrasaram isso aqui. Fala pra galera que depois você vai fazer tourzinho pelo quarto, mostrando cada detalhe. Eu vou ter que conhecer o quarto agora. É. Mas eu... Não tem nada arrumado aqui, né? Nada, nada. Aqui você que vai arrumar. E aí você vai mostrar pra eles. Ai, gente, tá muito lindo. Meu Deus do céu. Muito lindo. Muito lindo. Você já imaginou trocando teu bebezinho aqui? Não, não consigo imaginar. Não, olha aí. Senta aí na tua poltrona. Tô ovelhinha. Que a gente comprou lá em gramado. Comprou em gramado. Ela ficou perfeita. Perfeita. Na poltrona. Parece que eu pensei de comprar nessa poltrona. Exato. Meu Deus do céu. Tá muito lindo. É o ambiente mais lindo da casa. É isso. Sem dúvida. O que a gente falou? A gente falou que era o ambiente mais lindo da casa. A minha cozinha, eu vou falar pra vocês que eu tô apaixonada, tá linda, a sala tá ficando tudo maravilhoso. Ah, mais um quartinho. Depois que eu entrei aqui, é o meu ambiente preferido. É o ambiente mais lindo. E não é porque eu tô falando pra vocês no vídeo. Realmente, essa é a minha reação. Porque, gente, se eu não tivesse gostado, eu não tinha mostrado. Mas não tem como não gostar. Tá muito lindo. Quando eu tava com a venda, a minha sensação, tipo, eu tava imaginando uma coisa, assim. Eu tava imaginando, né? A montagem, aonde que tava as coisas, o que que ia ter de decoração. Mas ficou muito melhor, gente, do que eu imaginei. Então se despede da galera aí e fala que tem próximo vídeo. Vai ter tour pelo quarto, vai ter mais vídeo e é isso. Vai ter você arrumando as roupinhas. Vai, glória. Valeu a pena esperar? Valeu a pena. Valeu muito. Não, eu vou falar pra vocês. Se eu tivesse pensado e eu mesma tivesse decorado, não tinha ficado tão bom. É? Não, não tinha ficado tão bom. Eu tenho certeza. Ah, vamos, Jacque. Bate aí. Deu boa. Bate aí, Jhonny. Boa. Ela chorou. Ela chorou, Jacque. Ela chorou. Ela chorou, Jacque.